Produtos baratinhos não prestam, não gastem dinheiro com isso. Quem disse isso? Eu não só compro como amo e recompro. Tem uns que eu vou pra comprar, porque ele tá na minha lista dos favoritos. Trouxe pra vocês produtos de até 25 reais hoje. Os meus favoritos de até 25 reais. E aí time, tudo bem? Tô muito animada pra fazer esse vídeo, afinal, eu tenho muitos produtos aqui favoritos. Inclusive, que eu acho que deveriam ser mais famosos. Eles deveriam ser mais falados, porque eles são maravilhosos. Mas antes, já deixa aqui embaixo qual que é o seu favorito de até 25 reais. Essa é uma dica que a gente precisa dividir. Ok, vamos lá. Eu vou começar pela categoria limpeza. Afinal, a gente já pode entrar numa ordem de cuidados com a pele. Pode nos ajudar até, sabe? Falar, ah tá, então eu começo pela limpeza. Acho que pode nos ajudar, então eu vou fazer por essa categoria. Vou começar falando da Nidz. Tem dois produtos aqui da Nidz. Pra falar pra vocês dos meus usos com eles. E vale contar que se você não conhece, a Nidz é uma marca da farmácia Raia. Eles têm produtos muito legais. Já resenhei vários pra vocês aqui no canal. E eles são muito gentis. Isso me surpreende. Porque é mais difícil de encontrar isso no mercado hoje. E ainda assim, ter um preço bacana. Ter um preço acessível, né? Então, esse caso aqui é um sabonete. É um sabonete pra pele mista, anormal. Eu adoro. Aliás, eu acho que eles chamam como pele normal, a seca. Mas ele sem dúvida funciona pra uma pele mista. E tem um verdinho também. Que é pra pele oleosa. Ou mista a oleosa. Se você tiver dúvida de qual usar pro seu tipo de pele. Com certeza vai ter aqui pra você o manual do skincare. Em alguma dessas partes aqui em cima. Pra você ver qual é o seu tipo de pele. Pode te ajudar na hora de comprar o seu produto. Esse aqui, são aqueles adesivos hidrocolóides pra acne. Já conversamos algumas vezes sobre eles. E eu amo. Amo, amo, amo. É impressionante o preço dessas coisas. Porque ele rende muito. E tem também o óleo de rosa mosqueta. Que eu ainda não testei. Mas eu prometo que eu vou testar. Vocês estão me pedindo muito. E me contem aqui embaixo. Se vocês já testaram. Como eu falei de óleo de rosa mosqueta. Gente, não é exatamente o momento da limpeza. Mas eu também trouxe uma novidade pra vocês. Que é o da Dalla. Vocês já viram o óleo de rosa mosqueta da Dalla? Eu acabei de fazer uma ação com eles pra vocês lá no Instagram. E eu fiquei muito impressionada. Olha essa embalagem. Como ele é bonitinho. Eu amei esse produto. E a Dalla tem cupom de desconto. A gente tem cupom com eles. 15%. É Thalita 15. Tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Mas é um óleo de rosa mosqueta baratinho. Que é maravilhoso. Se você reparar, ele é uma embalagem menorzinha. Mas ele rende muito. E o preço é super bacana. Super bacana. Vou deixar pra vocês aqui. Gente, se alguma coisa passar de R$25. É porque tá tipo R$28. Às vezes eu percebo que alguns preços alteram. Pode ser que no momento que a gente tá fazendo o vídeo. Depois tem alguma coisa que não tá mais na promoção. Mas não vai passar, sei lá, de R$30, tá? Tô pensando isso porque eu acho que foi um shampoo que eu tinha visto pra vocês. Vou falar, né? Eu ia falar. Tem um shampoo que eu já vou mostrar? Eu vou fazer um suspense. Já foi. E eu tinha visto preços diferentes dele em farmácias diferentes. Então pode ser que vocês encontrem alguma coisa que às vezes tá um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas em geral os produtos não vão passar de R$30. Eu acho que ainda assim é abaixo de R$25, tá? Esse shampoo é uma linha de ácido hialurônico. Mais uma vez, falando de limpeza, né? Eu amei. Amei. Eu amo shampoo mais hidratante. O meu cabelo hoje é bem mais sequinho. E aqui na Áustria judia muito do nosso cabelo, da nossa raiz. Esse produto só me trouxe coisas boas, assim. Eu amei o cheiro. Amei como o meu cabelo ficou soltinho com ele. Gente, sério. Eu nunca compraria ele. Por quê? Eu já usei produtos da L'Oreal pra lavar os cabelos e não foi, assim, uma coisa que deu super certo com o meu cabelo. E eu ganhei esse da Qualidoc. Eu amei e compraria de novo, entendeu? Não testei outros produtos da linha, mas tô curiosa pra testar. Confesso. Vou até aproveitar que eu tô no categoria cabelo, só pra falar de mais um aqui. Que também foi presente da Qualidoc. Qualidoc. Ó, esse aqui é um hidratante. Um condicionador, no caso. Da Pantene, de bambu. Também gostei muito dele. Mas Pantene, ele dá uma desmaiada no meu cabelo. Então, meu cabelo, ele fica bem liso, sabe? Eu não costumo escovar o cabelo, mas meu cabelo fica super murchinho com ele. Então, eu gosto de alternar um pouco. Como que é pra vocês? Contem um pouquinho a experiência de vocês, se vocês usam Pantene. Porque eu gosto, inclusive, gosto muito do cheiro. Mas, por exemplo, ó. Esse aqui tem óleo de rícino. E esses óleos vegetais, que são um pouquinho mais pesados, costumam deixar o meu cabelo realmente mais pesado. É isso. Eu gosto, mas eu não uso sempre. Eu acho que uma vez na semana, duas, sabe? Já tá ótimo. Mais que isso, ele começa a ficar muito pesado. Eu já contei pra vocês que eu não entendo muito sobre produtos de cabelo, tá, pessoal? Não é a minha área especificamente. É legal a gente ir atrás de uma tricologista, que pode explicar um pouquinho melhor como isso funciona. Mas também é muito gostoso a gente compartilhar as nossas experiências. Se você puder contar como é a sua experiência aqui embaixo, o que você acha, né? Antes de acabar os cabelos, eu queria trazer ele, que eu já falei pra vocês dele um milhão de vezes. Vocês não aguentam mais? Porque ele é um protetor de cabelos da Aquaflora. Ele é feito com água de coco, então ele é muito levinho. A maioria dos cabelos vão gostar desse produto. E aqui ó, eu tenho o preço dele. Então ele tá R$31,40 quando eu comprei. Eu acho que ele tem promoção. Porque eu cheguei a ver conjuntos quando eu fui ao Brasil. Em perfumaria eles tinham o joguinho. Você podia comprar ele e um protetor... Não é protetor. Creme para pentear. Finalmente. Obrigada. Eu lembro que tinha um joguinho. Então muitas vezes ele sai por um preço mais acessível. Eu gosto muito desse produto. Ele rende muito. Ele tem travinha aqui ó. Então dá pra você levar na mala, na necessaire. E ele é bem fininho. Eu gosto muito dele. Ele tem uma consistência mais fluida. Ele vai mais pra um serum, sabe? Adoro. Adoro. Você pode passar até na raiz pra proteger se você precisar. Então basicamente a gente falou da Nidys. Eu anotei aqui pra não esquecer de falar pra vocês que muita gente gosta do protetor solar da Nidys. Eu usei o corporal no Brasil. Amei. Quero testar o facial. Coloquei também aqui ó. Que a gente pode citar um pouco mais né. Se vocês quiserem pesquisar. Tem os hidratantes corporais da Nidys. Já resenhei pra vocês aqui. Mas tinha um de limão siciliano que eu adorava o cheiro. Então mais um produto muito bacana. E aí ainda sobre essa categoria de limpeza. Pra fechar. Que aí a gente já entrou um pouco em hidratação. Falou de óleo né. Eu comentei outro dia com vocês em vídeo. Dessa luvinha. Que isso aqui na verdade é uma toalhinha demaquilante. Da Oceane. Eu lembro que eu comprei ela por um preço bem bacana. Aqui. 34. É... Tá um pouco mais cara do que eu pensava. 10 reais mais caro né. Só que a gente tira ela da lista. Poxa vida. Eu cheguei a ver de outras marcas nas farmácias. Então talvez deva ter né pessoal. Essa aqui eu vou ter que descategorizar. Eu não tava gostando muito dela. Porque ela era muito macia. E eu achei que ela não tava sendo muito bacana. Até eu lavar algumas vezes. Lavei algumas vezes com sabonete no banho mesmo. Deixo ela pendurada pra secar. E agora tô apaixonada. Levo ela inclusive na minha necessaire. Porque ela é pequenininha ó. Mas enfim. Errei. Acabamos. Não acabamos. A categoria de limpeza tem uma aqui. É o último. Eu juro. Sabonete. Eu já trouxe pra vocês outro dia. Sabonetes em barra assim. Que eu amo do Brasil né. E esse aqui. Ai gente. Eu amo sabonetes da Ecos. Eu amo dar de presente. Eles são lindos. Vocês já viram dentro esses sabonetes? Tem uns que vem o joguinho assim. Enfim. Vamos pra categoria de hidratação. Queria trazer um produto pra vocês. Que eu já falei dele. Algumas vezes. Em todas as redes sociais. Esse hidratante. É um hidratante com enxágue da Nivea. Ele é um pouquinho mais pesado. Se você tá num clima quente. Não gosta da sensação de hidratação. Você também pode testar o Soft. Que ele é mais clarinho. Ele não é azul escuro. Mas ele também é com enxágue. Você vai ver que ele tem um chuveirinho aqui ó. Tá vendo? Esse produto leva óleo de amêndoas. Eles são muito gostosos. Eles são levinhos. É um hidratante bem pesado. Se você não enxáguar. Mas a hora que você passa. Depois você enxágua. Fica um aveludado muito confortável. Um aroma muito levinho de panho. E ele hidrata super bem a pele. Principalmente por ter esse óleo na composição. Então se você tem preguiça de hidratar a pele. Se você quer alternar de vez em quando. Se tá um clima muito quente. Você ainda quer hidratar. Mas sente que qualquer coisa que você passa. Fica meio, sabe? Demais. Você pode testar o clarinho desse. Ou mesmo esse aqui que eu testo sempre. Testo não né. Que eu uso sempre. Num clima frio. Ele tá aqui numa versão em alemão. Porque eu compro nas farmácias daqui. Mas é um produto super acessível. Que tem uma embalagem grande. Ó 400ml. E eu amo. E achei que ele não podia ficar fora desse momento. De brilhar. Entrando na categoria Nivea. Eu queria muito trazer pra vocês. E foi o que me inspirou a trazer esse vídeo. As opções que a gente tem dentro da Nivea. Fiz uma listinha aqui ó. E a gente pode botar na tela pra vocês. O que a gente não tiver em produto. Então ó. Já tenho aqui. A categoria hidratante labial. Não sei se vocês também gostam. Mas eu amo. Os hidratantes labiais da Nivea. Amo o cheiro. Amo a consistência. Tem uns com filtro solar. São super bacanas. Esse aqui eu tenho quase certeza que não tem. Proteção solar. Eu uso muito ele pra fazer os vídeos pra vocês. Ou mesmo deixo aqui na mesa. Tem um branquinho de filtro. E tem um amarelinho. O amarelinho aqui. Ele é de filtro solar. Eu acho muito interessante. Porque a Nivea. Ela se popularizou. Trazendo uma possibilidade pra todos nós. E se você me perguntar. Mas Thalita é muito mais barato. Ou. Ah. Eu já tive acne. É porque o produto não funcionou pra gente. Mas ele trouxe acessibilidade. Trouxe a possibilidade de todo mundo usar. E eu tenho vários produtos que eu amo. Latinha azul. Eu amo. Joelhos. Cotovelos. Pés. Dão super certo pra mim. Pro resto. Eles pesam pra mim também. Mas ele é um hidratante mais pesado. Ele é pra ser. Como uma pomada. Ele vai mais nessa direção. Então pra áreas muito ressecadas. Ele é incrível. Outro produto. Óleo de banho. É um cleansing oil da Nivea. Já falei dele pra vocês também. Eu amo. Eu tô testando outros produtos. Então por isso alguns a gente tá mostrando pra vocês aqui na tela. Porque os que eu tinha já acabaram. Mas se eu tenho oportunidade de comprar. Eu compro porque eu realmente gosto. Tem vários vídeos no canal. Usando o Nivea Soft. Que é a latinha branca. Sempre usei ele pra hidratar o corpo. Gostava de misturar ele com outros óleos. Então ele é um produto super versátil. Super leve. Alguns nutritivos. Que eu não usei. Mas vejo muitos de vocês gostarem. Tem hoje um hidratante em gel. Que é de pepino. Da Nivea. Muita gente gosta. Muita gente não gosta. E sentiu realmente que a pele não reagiu bem. Então é importante você, claro, testar. Identificar se pra sua pele combina. E ver como funciona pra você. Eu entendo, claro, quando a gente prefere muitas vezes. Ir pra uma linha, por exemplo, tá? Que é natural. Ou uma linha com mais tecnologia. E a gente vai pagar preços por isso. Pela embalagem. Pelo desenvolvimento. Pelo número de profissionais que estão por trás daquele produto. Mas é muito legal que a gente possa permitir que muitas outras pessoas tenham acesso, sabe? Eu fico um pouco triste quando os produtos são massacrados na internet, sabe? Eu não consigo entender muito bem o porquê. Queria entrar num produto que vocês me pediram muito pra conhecer. Na verdade, uma marca que vocês me pediram muito pra conhecer. E a gente ganhou de presente alguns produtos. E eu trouxe aqui um que eu tô querendo testar. Princípia, pessoal. Eu estou testando o Princípia pra vocês. Uso no momento a vitamina C em pó com ácido hialurônico. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre eles. Quando a gente resenhou aqui no canal, eu não acertei o ponto. E vocês me ajudaram, porque a vitamina C da princípia você precisa preparar. E não é uma coisa muito simples. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que a gente fala mais sobre isso, tá? Eu tô usando. Inclusive, hoje eu tô com ela. E vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui é um retinol. E eu tô querendo introduzir ácido retinóico na minha rotina. Minha pele já tá bem recuperada após o Roacutan. Vai fazer um ano que a gente parou o Roacutan. E eu tô pensando seriamente em introduzir. Mas quero saber aqui se vocês querem que a gente fale mais sobre vitamina A, sobre os retinoides em geral. E se vocês quiserem o da princípia. Mas a princípia trouxe pra nós muitas possibilidades. E eu acho muito legal que eles simplificam a embalagem pra trazer um preço bom. Mas tem muita tecnologia. Me deixem saber aqui nos comentários que a gente traz, tá? Trouxe a princípia aqui como um exemplo. Mas eu tô usando, então, a vitamina C em pó. Misturada com ácido hialurônico. Vou deixar pra vocês aqui na tela. A Lu vai nos ajudar. Eu, inclusive, precisaria fazer cupom de desconto com eles pra vocês, né, gente? Eu tô falhando na missão, no caso. Último produto, não menos importante. Corre o risco de eu falar uma besteira. Porque eu não tenho certeza se o refil ainda está mais barato. No final do ano, eu comprei uma promoção da Natura. Que se você levasse as versões refil, acho que eu podia levar duas versões refil pelo preço de um produto. Então, eu comprei esse de pitanga, que é um óleo trifásico. E eu amo! Se você é tipo povo pova, você já sabe que a Thalita é cadelinha da Natura. Eu acho muito engraçado esse da cadelinha, gente. Enfim. Eu compro tudo que a Natura lança. Eu adoro os produtos. Eu testo tudo que eles têm. E, com certeza, amo os cheiros, amo a proposta. E, quando eu comecei a usar óleo Seve, lá na minha adolescência, talvez até um pouco mais nova, o cheiro me marcou muito. E eu lembro que eu ficava, gente, por que que eu já gosto tanto de óleos, assim? Por que que eu gosto tanto do cheiro? E eu acho que, de alguma forma, eu já me identificava com essa proposta. E não é à toa que, se vocês olham hoje no canal, olham a quantidade de óleos que a gente tem no canal, gente. Eu amo! Eu vou deixar aqui na tela. A Lu vai ajudar a gente. Gente, se eu estiver falando besteira e o preço estiver muito acima do que eu estou indicando aqui no canal. Mas esse é um tipo de produto que eu amo. Eu imagino que depois eu não sei o que eu vou fazer pra fechar isso aqui, que é refil, né? Mas aí a gente pode, de repente, botar num potinho de viagem, será? Não sei se vai dar certo. Conto pra vocês, mas mais um hidratante de banho, que vocês com certeza podem testar. E me deixem saber aí nos comentários se vocês já usaram algum óleo da Natura. Antes do nosso abraço, tem um último produto que eu vou pôr a fotinho. A Lu vai ajudar a gente aqui. E eu comentei disso outro dia nas redes sociais e o pessoal falou, Nossa, Thalita, né? Quem que use e tal? Eu coloquei a água termal da Ruby Rose como uma referência de água termal. E eu queria entender por que que é tão massacrado, sabe? Eu quero testá-la. Então, essa, nesse caso, não é uma categoria que eu já usei. Mas eu quero muito usar. E tem várias brumas e águas que hoje estão no mercado que com certeza podem ter menos tecnologia ou muitas vezes ela é um pouquinho menos rica em nutrientes, mas ela te proporciona uma possibilidade de usar água termal. Então, por que não? Me contem aqui embaixo se vocês já usaram. A gente pode testar com toda certeza desse mundo. Antes do nosso abraço, eu com certeza quero saber o seu favorito de 25 reais. Um segredo nosso. Amei esse vídeo, Thib. Espero muito te ver no próximo. Ô, nosso abraço. Eu vou. Calma. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.